Música Faltando menos de um ano para as eleições estaduais, muitos vereadores de Natal planejam disputar as vagas no Legislativo Estadual ou Federal. E as especulações sobre as possíveis candidaturas animam os suplentes que já estão de olho nas vagas que poderão ser abertas na Câmara Municipal. A eleição do próximo ano não é para vereador, mas o cenário político na Câmara Municipal pode mudar com a saída de alguns parlamentares para concorrer aos cargos de deputados federal ou estadual. Ainda não foi confirmado oficialmente, mas a especulação é de que saiam como candidatos os vereadores Albert Dixon, atual presidente da Câmara Municipal para o cargo de deputado estadual. Amanda Gurgel, eleita com mais de 30 mil votos, deve ser candidata à Câmara Federal. Dagô, eleito pela primeira vez no ano passado para o cargo de deputado estadual. Dixon Júnior, filho do ex-vereador Dixon Nasser, deve arriscar vaga na Câmara Federal. Jorge Câmara, um dos membros mais populares do PCdoB, é o nome do partido para a Assembleia no próximo ano. Hugo Manso espera a decisão da deputada federal, Fátima Bezerra, para disputar ou não o Senado. Se Fátima for, Hugo tenta vaga na Câmara dos Deputados. Se não, vai se candidatar à Assembleia para ajudar a reeleger mineiro. Jacó Jacome, filho do deputado Antônio Jacome, deve se candidatar à vaga deixada pelo pai na Assembleia. Júlia Ruda, única vereadora do PSB que desperta interesse nacional do partido e deve ser levada para disputar a Câmara dos Deputados. Felipe Alves, sobrinho do ministro da Previdência Garibaldi Alves, espera a posição do primo Walter Alves para decidir se concorre como deputado estadual. Fernando Lucena, dizia que não queria mais sair candidato em 2016, mas mudou de ideia para ajudar o partido. Luiz Almir, pode fazer uma troca com Paulo Wagner. O vereador sairia como candidato à Câmara Federal e o parlamentar federal voltaria para disputar a Assembleia Legislativa. Maurício Gurgel, único vereador do PHS, ainda estuda a possibilidade de ser ou não candidato em 2014. Rafael Mota deve seguir o objetivo do partido de estender o espaço na Câmara dos Deputados em 2014. Sandro Pimentel, primeiro vereador eleito do PSOL, pode arriscar na disputa pela Assembleia ou ir no rastro de Amanda Gurgel, formando chapa com PSTU para a Câmara dos Deputados. Há uma orientação para que o PMN não perca a cadeira que obteve no ano de 2010 na Câmara Federal e, consequentemente, possa aumentar ou manter a quantidade de cadeiras que tem hoje na Assembleia Legislativa. Como filiado ao partido, já fui candidato em outras oportunidades e, evidentemente, meu nome é lembrado, mas é um assunto que não está ainda sendo comentado pelas pessoas. É verdade que os suplentes talvez tenham esse interesse. Então, eu estou brincando, mas é um debate inicial. Com a saída dos vereadores, as vagas são dos suplentes da coligação que teve mais votos. Com isso, novos partidos podem entrar na Câmara Municipal. O que vai seguir realmente é a ordem da coligação, a ordem da suplência dentro daquela coligação. E que o candidato seja de agremiação X, pode-se assumir um candidato de agremiação Y, desde que, naquele contexto eleitoral, eles tenham integrado a mesma coligação partidária. E com a expectativa de mudança na Câmara, são os suplentes que já estão de olho nas possíveis vagas com a chegada do período eleitoral. Se essa oportunidade acontecer, darei o máximo de mim. Poucos são os que não colocam seus nomes como possíveis candidatos nas eleições do próximo ano. Mas, em meio a toda essa questão, essa discussão sobre os interesses políticos, partidários, existe um interesse principal, que é a da população da capital potiguar, que os vereadores trabalham e contribuem para melhorar, principalmente, os serviços públicos, como saúde, educação e tantos outros que precisam ser melhorados. Essa confusão toda de se falar em eleição todos os anos, praticamente, só acaba se o Brasil aprovar sua reforma política e unificar as eleições de quatro em quatro anos ou de cinco em cinco, como alguns defendem. Aí sim, os eleitores vão escolher seus candidatos de A a Z, preenchendo Câmara Municipal, Câmara dos Deputados, no âmbito estadual, federal, senadores, governadores e prefeitos de uma só vez.